Domingo foi dia da convenção dos partidos PDT e PSB, realizado na casa Elo Eventos. O local que tem capacidade para mais de duas mil pessoas estava lotado por militantes e simpatizantes. Nas chapas majoritárias, o senador Assir Gurgas é o nome para concorrer à vaga de governador do Estado. E Gesualdo Pires escolhido como candidato ao Senado. Pontapé inicial, a abertura dessa campanha é exatamente hoje. Uma concentração de vários partidos, grandes amigos, para nós darmos a largada para um futuro para Rondônia, um projeto para Rondônia. Aqui é um grupo de grandes partidos unidos em torno de um projeto para o nosso Estado de Rondônia. Estou muito disposto, com muita disposição e apresentarei um plano de governo, uma nova proposta de fazer política no Estado de Rondônia. A primeira e mais importante é a forma de mudar o comportamento dos políticos brasileiros. Ninguém, a população não aguenta mais a forma como os políticos se comportam nesse país. A forma como tratam a política, como tratam os recursos públicos. Isso é notório nos meios de comunicação, nas rádios, nas televisões, nos sites. Enfim, nós temos que imediatamente mudar o comportamento dos políticos brasileiros. A novidade desta convenção é a coligação com os partidos PP e o PR do grupo político de Ivo Cassol. Outro partido que se uniu à legenda foi o partido Solidariedade. O PP lançou o nome de Carlos Magno como candidato à cadeira no Senado também. A Sir Gurgas disputa o pleito subjúdice. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, já decidiu o futuro de Gurgas. Mas a ação penal corre em segredo de justiça.